Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Que vocês tenham essa alegria na vida toda, de se olharmos todos os anos, de contemplarmos um no rosto do outro, a beleza do outro e sentir que ele é o meu escolhido, ele é a minha escolhida, ele é a minha amada e ele é o meu amado. Por tudo sempre, seja essa alegria do coração. Eu fui perdida quando você me encontrou aqui, você me colocou perto e me deixou perto. E eu fui perdida quando você me ama, eu vou ser um fool para o reino de amor. E eu fui perdida quando você me ama, eu fui perdida quando você me ama, eu fui perdida quando você me ama. E tudo que eu tenho é tudo de você, e tudo que eu quero é tudo de você. Eu, Flávia, tenho dinheiro. Eu, Flávia, tenho dinheiro. Te recebo e viado. Como eu estou. Te prometo ser fiel. Amar-te. Respeitar-te. Na eleição dos teus. A saúde e a segurança, todos os dias vão até me dar. Amém. 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 Amém.